Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos em mais uma aula do projeto Educa e Pojuca. Aqui quem vos fala é a vossa professora Gilvânia Gomes e estamos em mais uma aula da matéria de matemática na qual iremos falar sobre movimentação e localização. Ô tia Gil, qual a diferença entre a movimentação e a localização? Então vamos conhecer quais são as diferenças entre uma e outra, tá? A princípio vamos conhecer o que é movimentação. Movimentação é o ato de se deslocar, de sair de um lugar para outro. Mas aí somente sair? Não. É preciso algumas coordenadas e a gente vai ver sobre isso a partir de agora. Então, o que é movimentação? É o ato de darmos as indicações precisas, exatas, para que eu retire um objeto ou me desloque de um lugar para outro com precisão, com exatidez. Para poder chegar no lugar exato. Então, quando eu dou a coordenada, eu faço isso. Se eu digo, vai para a direita ou vai para a esquerda, estou dando coordenadas para que essa movimentação aconteça. Então vamos ver aí o que é o movimentação. Como diz o nosso material, movimentação é o ato de darmos as indicações para a movimentação de algo e identificarmos a sua posição final. É importante lembrarmos que quando deslocamos o nosso corpo ou um objeto de um determinado lugar para outro, também estamos fazendo a movimentação. Então, movimentação é nos deslocar de um lugar para outro, usando os comandos direita, esquerda, frente, trás. Então, essas são as indicações, são as posições a qual nós damos para uma pessoa ou até mesmo para que a gente tenha na nossa mente a inconsciência, para que possamos nos deslocar ou nos movimentar no espaço. Aí temos aí um probleminha para ser observado por cada um de nós. Aí temos aí, Henrique é um entregador da pizzaria Pizza Boa. Hoje ele deverá entregar três pizzas. Uma para a casa A, outra para a casa B e outra para a casa C. Depois ele vai ter que voltar para a pizzaria. Então, vamos ver essa movimentação de Henrique no espaço através da observação da imagem a seguir. Ok? Então, temos aí a pizzaria. Pizzaria Pizza Boa. Então, temos aí. E temos aí três casas, tá? Na qual ele vai fazer entregas. O Henrique, ele pode sair da pizzaria, tá? E ir para a casa A, depois passar na casa B, em seguida passar e fazer a entrega na casa C e voltar para a pizzaria Pizza Boa, certo? Isso é um exemplo de movimentação. Mas ele pode fazer outro percurso, outro deslocamento, outro tipo de movimentação que não seja nessa ordem? Pode. Existe outra possibilidade dele movimentar e fazer a entrega diferente, certo? E aí ele pode sair da pizzaria Pizza Boa, passar na casa C, tá certo? Entregar a pizza na casa B, depois fazer a entrega da pizza na casa A e voltar para a pizzaria. Seria outro exemplo de movimentação. Na movimentação não existe uma regra determinada. O importante é fazer o percurso da maneira mais prática possível para cada um de nós. E aí o Henrique tem várias possibilidades. Teria outra possibilidade dele fazer a movimentação? Teria também. Ele poderia sair da pizzaria, ir para a casa C, fazer a entrega da casa A, olha só. Depois, em seguida, fazer a entrega da pizza na casa B e seguir uma reta, linha reta até a pizzaria. É outro exemplo de movimentação que ele pode fazer no espaço para poder fazer as suas entregas, certo? Então, movimentação é o deslocamento de uma pessoa ou de um objeto num espaço. Então vamos lá, continuando a nossa aula. Vamos observar mais um pouquinho sobre movimentação. Quando nós movimentamos de um lugar para outro, como a gente já tinha falado, estamos fazendo a localização, a movimentação. Então, nesse trajeto que a gente observou através do exemplo de Henrique e das suas entregas na pizzaria Crianças, ele está também traçando um percurso. Então, quando ele sai da pizzaria e vai até a casa C para fazer a entrega, ele está fazendo um percurso, ele está fazendo um trajeto. O que é um percurso? É o caminho na qual ele traça para chegar a um determinado lugar, certo? Então, o percurso é isso. Então, vamos ver o que a criança vai fazer, o trajeto a qual a criança vai fazer. Então, o trajeto que a criança faz, se deslocando, passando em frente à farmácia, em seguida, a igreja vai dobrando na frente do supermercado, contornando, indo, passando um pouco pela frente do hospital, né? E em seguida, aí ela cruza no meio, entre o parquinho e a praça lá, até chegar na escola. Tudo isso que ela faz, todo esse percurso que ela faz, é chamado de trajeto, percurso ou caminho. Todos os dias, nós traçamos um percurso, um caminho ao ir para a escola, ao voltarmos dela. Quando vamos ao supermercado, né? Quando vamos a um parque de diversão. Então, todo trajeto, todo caminho, todo percurso, todo caminho na qual a gente traça de um lugar para outro, é chamado de percurso, trajeto ou caminho. Só vai mudar de nomenclatura, de nome, mas o sentido é o mesmo. Percurso, caminho, trajeto, é tudo a mesma coisa, tá? Verdade. Vamos lá. O que é localização? É o ato de indicar a posição em que um objeto se encontra. Por exemplo, podemos indicar que um determinado objeto encontra-se à direita, à esquerda. Então, localizar um objeto em um espaço precisa-se de uma coordenada. Para isso, para localizarmos, precisamos dizer em que posição ele está, se à direita ou se à esquerda. Então, quando fazemos essa identificação, estamos localizando. E aí, ó, a gente observa uma planta, né? E cada espaço está simbolizado nessa planta por diversos símbolos. E aí, temos aí a bandeirinha que representa a escola. Onde é que está a escola nessa planta? Ela está à direita, supermercado? Ela está à esquerda do hospital? Ou ela está no centro da planta? E aí, a gente pode observar que ela se encontra no centro. A escola aqui, ó, identificada pela legenda da bandeirinha, se encontra no centro. Então, quando eu digo que ela se encontra no centro, eu estou dando a localização, a posição da escola. Então, vamos encerrando a nossa aula com a observação dessa imagem, na qual vocês vão responder o nosso exercício de hoje, tá certo? Quem está ao lado direito da igreja? A lanchonete? O banco? Ou o chaveiro? Fica aí esse desafio, essa atividade de hoje, de matemática, para vocês fazerem a localização do ambiente ao qual está do lado direito da igreja. Eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.